Neste vídeo, eu vou apresentar a metodologia Philips66. Lembrando que em cada uma das metodologias apresentadas, nós vamos colocar sempre o diamante proposto pelo professor Jonathan Bergman e pelo professor Aran Sengs para poder situar onde nós podemos alcançar, qual o nível da taxonomia de Bloom nós podemos alcançar. Então, nesse caso, dependendo da aplicação de como é feita a metodologia, nós podemos sair do nível lembrar e chegar, e pode até chegar, ao nível avaliar. Então, pode subir aí cinco degraus dentro da taxonomia. O que é a metodologia Philips66? Ela vai utilizar a divisão da sala em grupos, onde vão ser realizadas análises e discussões sobre temas propostos pelo professor, dentro do contexto da disciplina. Ele também pode ser útil para poder obter uma informação rápida sobre alguma pergunta que foi colocada, sobre algum problema que o professor colocou em sala de aula. Então, a divisão é feita de que maneira? É proposta a divisão da sala em grupos com seis pessoas e, durante seis minutos, eles vão executar esse debate. Por isso que o nome é Philips66, né? Divisão da sala em grupos de seis, com um tempo para poder trabalhar de seis minutos. É claro que isso daqui pode ter suas variantes, por exemplo. Você poderia criar ali uma condição onde vai ter quatro componentes num grupo que ele pode discutir durante seis minutos. Isso você pode criar a sua variante aí da maneira que você achar melhor. Não significa dizer que tem que seguir exatamente o que propõe a metodologia com relação a isso, com relação ao nome. Quem criou essa metodologia colocou o nome nessa condição. Mas não quer dizer que você tenha que ter ali exatamente alunos para poder formar seis grupos. Você pode formar grupos menores. Eu falo isso porque muitas vezes quer seguir exatamente a risca o que propõe a metodologia. E não tem essa necessidade. Você pode fazer só as variantes. E, através dessas variantes, é que você vai começar a observar se ela está sendo efetiva ou não. Não precisa seguir exatamente essa condição da divisão dos seis alunos por grupo. É apenas a referência que é colocada. A partir daí, o grupo dividido, eles começam a fazer essa discussão durante os seis minutos. O grupo tem que ter ali nessa composição, ele tem que ter um secretário e um coordenador. O importante é já trabalhar com a ideia da inversão da aula. Então, aqueles conceitos, aquela ideia inicial do que vai precisar abordar dentro de sala de aula, o professor já deixa disponível para poder fazer isso aí em casa. Então, o modelo da sala de aula invertida tem que valer também. Vídeos, textos, algumas simulações, se couber alguma simulação, para poder fazer antes da aula. No início da aula, é feita a divisão dos grupos, naquela condição que eu falei, ou propor uma variante. Um grupo seleciona ali quem vai ser o seu líder ou seu coordenador dentro do próprio grupo. E também um secretário, vamos dizer assim. O controle do tempo tem que ser uma característica importante. Por quê? Para poder saber exatamente como os grupos vão poder fazer esse debate. E para não ter aquele tumulto, para poder fazer essa discussão. Depois da definição desse tema e a discussão, nós temos lá o controle do tempo feito pelo líder também. E o secretário, ele vai fazer todos os registros que forem pertinentes com relação à discussão que o grupo está fazendo ali naquele momento. Onde cada um dos integrantes desse grupo tem que expressar e manifestar o ponto de vista. E a anotação, já com base no que eles estão discutindo, está sendo realizada por esse secretário. Com o objetivo de quê? Um objetivo já de apresentar resultados. Claro, dentro daquela condição ali da pirâmide, né? De tentar alcançar ali, pelo menos, conseguir alcançar o quinto nível da taxonomia, da pirâmide proposta por Bergman. O resumo de cada um dos grupos é apresentado, baseado no que o professor propôs. E aqui vale uma coisa importante, um detalhe importante. Você pode, por exemplo, criar exercícios aqui, e esses exercícios, eles não serem iguais, eles serem diferentes. Então, dependendo do nível de exercício que vocês podem colocar, O que acontece é, na divisão que foi realizada, os alunos conseguem fazer vários exercícios, né? E poder apresentar a resolução desses vários exercícios também. Digo isso porque, imagina uma aula de matemática, uma aula de física, uma aula de cálculo, Uma aula de mecânica geral, uma aula de fenômeno de transporte, onde o professor, hoje, acaba trabalhando muito essa parte de resolver os exercícios, Você propor para os alunos poderem fazer essa resolução. Nessa metodologia, você pode utilizar também a ideia da avaliação formativa. Por que? O aluno vai poder colocar a condição ali que ele resolveu, e o professor vai poder observar se a ideia que ele tem com relação ao conteúdo está sendo válida. Ele vai poder verificar se o nível de aprendizagem que foi colocado foi alcançado. Então, é uma metodologia que permite isso daí, né? Você conseguir propor para os alunos poderem fazer a resolução de vários problemas diferentes e apresentar esses resultados.